E aí galera, isso aqui é o novo vídeo do canal trazendo pra vocês, Black Caps 2. Vamos encontrar uma partida pública. Primeira da noite, é bom jogar o mata-mata que eu tô muito ruim. Tinha uma sala boa, pelo jeito. Esperar carregar, vai dar stand-off. O hide. Eu vou ter... O que é stand-off? Oh, stand-off, tô ficando louco. Enxergando stand-off, tá bom. Tá 3-3. Quem vai ganhar? Quem vai desempatar? Desempatou. O Jackdys ganhou até agora. Falta mais um. Você deu um no... Deu hijacked. 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 Acho que é isso. É isso. Quantos anos que eu jogo esse jogo? Não sei falar onde esse Yacht. Empolgante, bem louco. Vamos jogar agora. É a hora. Mata, 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 hein. Que pena. Tipo, o que esses caras estão fazendo no meio? Tipo, eles invadiram o navio. Deve ser que... Mas não tô vendo nenhum barco aqui. É, tem um. Na verdade, aqui no respawn tem um... Tem um coisa aqui. Será que nós chegamos com isso aqui, ó. Nós vamos ir lá e invadir o Messiat. Nós somos o que? Seals? Somos Seals. Nós estamos contra os mercenários, no caso. Então nós somos o dono do mar. Eu acho. É porque eu tô tentando entender a lógica do jogo, né. Por que que... No meio do mar. Mercenários é o inimigo. Então nós somos o dono do Yacht. Não. Na verdade, nós invadimos um Yacht inimigo que eles roubaram, tá ligado? Aí a gente tenta pegar o Yacht pra nós. Pode ser isso, ó. Nossa, o cara tá aqui. Pode ser isso, ó. Porque que não tem nada. Será que nós viemos daquela ilha? Nossa. Tipo que eu quis matar aquela ali, em vez de matar o que tava atirando em mim, né. Sei lá. Achei que aquela ali tava de Sniper. Não deu tempo de raciocinar muito. Porque de Sniper, se ele me mirar, se ele me mata, ser facinho. Mas o... De... Em P7 é um pouco difícil, né. Peguei Estraga Festa aqui, ó. O cara varou a parede. Estraga... Estraga Festas. Estamos perdendo essa luta. Alguém morreu aqui, lá em cima. Nossa, que mentira, cara. E aí, tio. Vamos... Nossa, 3x6, cara. Nossa, tá morrendo um monte de gente ali, cara. Nossa, valeu. Eu ia morrer, ele tá ali. Eita, granada. Não tem granada, não. Nossa, nas costas, onde esse cara tava? Tava lá embaixo, quer ver? Não tava. No outro time. Esse cara tá ganhando fácil, hein. Não sei como que não pega, velho, site. Nossa. Nossa, eu tô com a sorte, uma beleza. 3x8, cara. Oh, meu Deus. Vamos, te me ajuda um pouquinho. Nossa, eu tô em último. Eu que tenho que ajudar eles, na verdade. Nossa, esses caras de MP7, cara. Não consigo matar. SEM-C. Olha, não... Não acerta os tiros, velho. Nossa, eu sabia que você ia me meter ali. A gente pode matar. Que coisa que eu morro pra ele, cara. Que mentira Olha esse cara Toda vez que eu pego ele eu morro Olha Ele soltou a mira Eu invado isso Ah, sempre que eu invado tem alguém que eu moro em algum lugar Ah, perdi, fiquei negativo 512 512 é foda 512 eu tenho desanimo Nossa, 0.42 Vou tirar na mesma sala Esse eu melhoro, pelo amor Vou jogar de novo Ainda mais que o pro inimigo Vou trocar minha clamor Minha clamor Minha clamor faz Vou pegar essa classe Vou colocar essa arte da guerra A Jackane de novo Agora vou tentar prestar atenção no jogo Vou puxar minha cadeira até pra perto Puxei minha cadeira Vamos ver se melhora Mata, mata, hein, equipe 5, 4, 3, 2, 1 E vai começar Olha, já foi um por baixo Alguém vai aparecer Opa Nossa, morri pra que mina? Não, não morri pra mina Nem apareceu, nem ouviu barulho Até um pelo menos, né Comecei tão ruim E vem de novo E vem de novo Vamos respirar e pensar no jogo Peraí, tio, vai morrer Vai morrer, tem um cara aí Com certeza Ele é ligeiro, filho Vamos tentar pensar que nem o inimigo Pensa Ah, meu amigo Ah, na granada Não é granada, não Nossa, peguei vant É, já melhorei um pouco, né Mas eu tô camperando, né Tô segurando no respaldo É diferente Olha, só que esse cara é foda Ele tá mó rápido, velho Olha, jogou meu corpo lá pra baixo Que mancada Não quero ver jogando meu Caiu Olha, empurrou meu corpo lá pra baixo Ainda, velho Por que tanta agressividade? Entra nessa porta aí Olha esses caras, mano Não consigo matar esse cara de arma pequena Nossa, quase que eu não mato, cara Vem Esse pau pode virar agora, hein Nossa, eu morri pro cara Não, não Time, você tá atirando Nem pode ter gente do lado de cá, time Mas não, tá todo mundo lá, parece Tá todo mundo lá, não Pedro, tá no lado de esquerda Esquerda aí Nossa, eu não sabia quem atirava Eles tão andando sempre muito junto Nós estamos tudo separadão Por isso que a gente tá perdendo Aí, ó Desmovimentação é tudo Valeu quem me ajudou Sabe aí Esse cara com essa arma Você mata um, logo vem outro atrás Fica esperto que eu tenho um cara ali Mas não tá entendendo Se eu respawn nosso aqui Nossa, errei todos os tiros, cara Sai daqui Não, dá pra ficar aqui ainda Existência Sai daqui Agora que só tem um cara Nosso time pode ter virado Virou Que ligeiro que virou Agora tá começando Não dá pra brincar Quer dizer, esse cara não mata eu Acabou a bala Já dá pra dar risada Bacana Opa Tomei um dano ali Tá na frente Opa, levei Tinha três Bati de frente com três Quase que Essa foi melhor, hein Aquela era a primeira Não que a próxima seja boa também Mas também se eu não mato Se fosse o último eu morria Não, onde que eu consegui Dar conta de três ali Ficaram na sede Aqueles ali Ficou tipo pitbull Quando veio a carne Acabou o meio da hora Que sorte a minha Ah, melhorei Melhorei Estática 1,80 Deixa eu ver se tem algum O cara tá jogando Acho que eu vou chamar isso pra party Vou chamar pra party Então galera Esse é o meu vídeo De Black Ops 2 Nossa, na primeira Eu fui muito ruim Mas na segunda Até que melhorou um pouco Valeu Quem gostou Deixe seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito Valeu Falou Até o próximo vídeo E aí E aí E aí